Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plan Notícias desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro. A Prefeitura de Poços de Caldas lançou uma nota no site oficial informando que é falso uma mensagem que circula nas redes sociais sobre inscrições para um programa que, supostamente, chamaria Vale Mercado. O texto da mensagem diz que os interessados devem se cadastrar em um link para ter acesso ao benefício, que seria de R$ 121,00 mensais. A assessoria ainda ressaltou que é preciso checar todas as informações sempre nos canais oficiais da Prefeitura Municipal. E agora vamos à previsão do tempo para Poços e também para a região. Poços de Caldas Saia daí!